Oi gente, tô começando aqui um canalzinho, mostrando o meu dia-a-dia. Vou começar aqui, né, organizando a casa que eu me acordei agora, com as minhas crianças. Né, vou mostrar um pouquinho aqui. Tá assim, ó, meu quarto, bagunça. A cama dos baby. A cama dos baby. Aí eu vou, já dei café a eles. A casa não tá muito bagunçada não, mas a sala tá assim. A sala tá tudo fora do lugar. Né, aqui, o quarto aqui está arrumado, o quarto dos baby. Aqui está tudo no lugar, porque não tem nada de barba. Tudo arrumadinho. Só o meu quarto mesmo, minha sala. Aqui também tá arrumado, o quarto da bagunça. Ali as coisas do aniversário de luna, que vai ser domingo. Umas coisinhas que eu comprei em Caruaru, que é pra lavar, tá ali separado. Já lavei um montem. Aí tá ali separado, eu vou lavar. Aqui tá arrumado, a baguncinha de sempre mesmo. Aqui não tem muito o que fazer, né. O quarto da bagunça, o quarto da bagunça. O quarto da bagunça tá arrumado. O beijo tá organizado. Só vou só mesmo arrumar aqui o meu quarto. Então, vamos lá, né. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.